Bom, essa aula aqui é só pra mostrar o que é que você tem no DVD, tá? Veja que eu tenho uma pasta T2T e ERP aqui, olha. Você tem um arquivo compactado aí no DVD, né? Quando você descompactar esse arquivo, você vai ter essa pasta fontes. A pasta ERP e a pasta componentes. Dentro de ERP, você vai ter cliente, comum e servidor. A pasta servidor contém o projeto do servidor. A pasta comum tem arquivos que são comuns ao servidor e ao cliente, né? Os atributos, a biblioteca, as constantes e todos os VOs. E na pasta cliente, nós temos as aplicações do lado cliente. No seu caso, você está recebendo a pasta folha dentro da pasta cliente e a pasta comum. A pasta comum dentro de cliente são aqueles arquivos que são usados por todas as aplicações do lado do cliente, tá? Nós temos aqui o conversor, a sessão, os tipos. Temos alguns controles. E temos algumas telas, né? Que são utilizadas aí por todas as aplicações do lado do cliente, tá? E a pasta folha é o nosso projeto em si, ok? Além disso, você vai perceber que tem uma outra pasta, onde nós temos aqui uma documentação, tá? Essa documentação aqui, ela se refere aos informativos e às guias. Nós vamos analisar com bastante calma quando chegar no momento oportuno. Essa pasta DER não está no DVD. Coloquei aqui apenas para nós analisarmos o DER 1.0.0.15, que é o DER que foi utilizado para a construção da folha de pagamento. Se for necessário, durante o desenvolvimento aqui do treinamento, nós vamos abrir esse DER para analisar aí algumas tabelas, alguns comentários dentro da tabela, tá certo? Você deve baixar esse DER lá no provimento de conteúdo, que é onde estão os levantamentos de requisitos para todas as linguagens, tá? Então, o DER, ele não vai aí no DVD, está no provimento de conteúdo. E ele será atualizado, né? Nós estamos na versão 15, ele será atualizado até nós chegarmos no final do treinamento, para que todos os modos, eles estejam aí prontos para a produção, ok? Então é isso, né? Você está recebendo o projeto e essa parte, essa pasta documentação, que tem essa documentação aqui referente aos informativos, e as guias que nós vamos analisar com calma, ok?